Amigos e amigas de soledade, eu sou o deputado estadual Lucas Redeca e gostaria de pedir o apoio para a Preta De Bona, nossa candidata vereadora do número 45678. Busca à frente da Câmara de Vereadores renovação com atitude e com bastante trabalho. Não tenho dúvida que conseguirá te representar e representar toda essa mudança, essa renovação, essa atitude à frente da Câmara de Vereadores 45678. E para prefeito, vote 11, Olavo e Jorge Lima. Um abraço a todos.